E aí Wesley, na frente Wesley, esse é meu amigo Sávio e a Lourona Ouça, doida! E aí, tá arrasado Sávio! Te mandou você tirar, bote lá! no aniversário antes os dançarinos, mas olha abalou, hein, gente Bandacalipto, chama logo esse garoto Bandacalipto, a banda Zoyama não tá vendo isso não, é Sábio Bora Zoyama, acorda pra Sábio Eita moleque grande da poxa Mas você se garante, viu Como é o nome dela? Mel e Sábio, voltando pra quebrar aqui no meu aniversário Eu acho que a imagem não tá boa não, mas vale a pena, viu Olha aí, tá tirando onda, gente, ó aí, ó Beijinho, gente Obrigada